Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valmi Sales do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar um projeto incrível para vocês, um projeto excelente para você estar fazendo aí na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio, na sua chacra. Mas antes de mostrar o projeto para vocês, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu joia, ele fortalece muito o nosso canal. Acione o sininho aqui ao lado para estar recebendo todas as notificações aqui do canal. Curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garagiorgânica.vrs. Siga a nossa página lá no Instagram, o endereço é Valmi Sales, Garage Orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google Plus. Você nos seguindo aí nessas páginas, compartilhando com seus amigos, vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada no projeto? Vem comigo! Bom pessoal, voltamos aqui com o nosso projeto, como eu falei para vocês, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como cultivar a mora em vaso. Nós sabemos pessoal que a propagação vegetal, ela acontece de várias formas. Ela acontece pela semente, pela estaquia, pela alcorquia, pela enxertia, pela mergulha. Bom pessoal, eu senti desejo de fazer esse vídeo para vocês, porque no meu caso aqui, foi bem diferente. Essa minha mora aqui, eu não precisei semear, nem postar aqui, nem outro método. Ela está desse tamanho aqui, já muito linda, mas foi pela propagação espontânea. Ou seja, caiu uma semente dentro do meu vaso aqui, que estava com outro cultivar e ela germinou e certo é que para essa belezura aqui. Então pessoal, mas é como falei a vocês, você pode ter uma mora como essa, ou mais bonita aí no seu vaso, através da semente. Você só precisa pegar um fruto bem maduro, saudável, macetar ele dentro de um copo e colocar um pouco de água. você vai pegar as sementes que ficam no fundo do copo, junto com a polpa, porque as sementes de boiar, fica boiando na água, ela não vai ter esse poder de germinação, pois ela está com alguma avaria, está doente. E você pega essa sementinha que está no fundo do copo, coloca em um pano úmido, põe dentro de uma vasilha transparente e fecha ela, tampa com a tampa. Depois de 15 dias você vai ver que ela já germinou e está pronta para ir para o vaso, para o substrato, você plantar no substrato. E aí você vai ter também o seu pé de amora bem sucedido. Outra forma comum que nós vemos aí é pela estaquia. Você pega um galho de uma planta já adulta, que esteja produzindo, frutificando, e coloca ou na água, ou pode pôr direto no substrato, que também um mês, um mês e 15 dias, já vai estar pronto para ir para o vaso definitivo. Vai estar enraizada, vai estar já saindo algumas folhas e você vai ter aí também o seu pé de amora. Mas no meu caso aqui foi bem diferente, já falei para vocês, foi bem interessante, por isso que eu achei legal mostrar para vocês. Então está aqui essa belezura, eu já contei um pouquinho da história dele, como foi que ele chegou a esse porte, esse pé de amora muito bonito. Agora pessoal, já tirei da Petri, onde ele germinou, já coloquei nesse vaso definitivo, a ideia é que seja um vaso de 30 kg para mais, para ele ficar bem à vontade. Agora só é ter os cuidados ideais, porque ela requer no mínimo 4 horas de sol direto, pode ser mais? Pode. Não deixar aquecer muito no solo, pois ela gosta de temperatura na folha, mas no solo não é ideal. Então é interessante que você coloque uma irrigação por gotejamento. Você pode fazer um gotejador automático, que o preparo do solo é padrão. Você pode pôr 50% de substrato ou uma terra boa para plantio. Você pode colocar 30% de humus de minhoca ou esterco de curral, ou esterco bovino, ou ainda esterco de ave, esterco de galinha. Assim, é tudo legal. E também pode, pessoal, pôr farinha de ossos. Se você optar também, pode estar colocando aí o adubo 1010, também o 4148. Você pode estar colocando aí, que vai ser bem interessante. Você coloca a cada 3 meses aí, uma quantidade. Não muito, só precisa colocar em volta aqui ó. Faz uma abertura aqui, um suco aqui na lateral, aqui em volta dele. E coloca umas 50 gramas, bem espalhado em volta assim. A rega, como eu falei para vocês, o ideal da rega é que seja por gotejamento. Porque vai manter o sol com a temperatura ideal e não vai também encharcar. Pois ele não quer que, ela não gosta que a sua raiz fique encharcada. Então, pessoal, e não se esqueça da drenagem. A drenagem é de suma importância você fazer a drenagem no seu vaso. Você fura, aqui faz furação no fundo do vaso com uma broca de 10 milímetros. Põe uma camada de pedra de construção, essa briga de construção. Ou agilha expandida, ou isopor picado, carvão picado. E põe uma manta de beguim, um pedaço de manta de beguim. Para fazer separação entre o substrato e a pedra, a camada de pedra. Para que ela tenha um adrenais legal. Então, pessoal, você cuidando dela dessa forma aí que a gente é passando para vocês. Você vai ter aí um pé de amora bem sucedido, vai ter aí frutos legais. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu jóia. Ele fortalece muito o nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal. Acione o sininho ao lado para estar recebendo todas as notificações que se passam aqui no canal. Siga a nossa página lá no Instagram. O endereço é Valgui Salles da Araja Orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google Pools. Você seguindo as nossas páginas e compartilhando com seus amigos vai ajudar muito aí no crescimento do nosso canal. Pessoal, nos veremos nos próximos vídeos. Fica com Deus. Tchau.